Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Vamos à liturgia de todas as celebrações da Igreja Católica nesta sexta-feira, 23 de março de 2018, quinta semana da quaresma As obras de Jesus dão testemunho de que Ele é o Filho de Deus, o Enviado do Pai O Senhor salva a vida daqueles que o invocam na angústia e nele confiam Leitura do livro do profeta Jeremias, é a primeira leitura Capítulo 20, versículos de 10 a 13 Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor Denunciaio, denunciemo-lo, todos os amigos observavam minhas falhas Talvez, Ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e descorrar-nos dele Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro Por isso, os que me perseguem cairão vencidos Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha Eterna infâmia que nunca se apaga Ó Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles Pois eu te declarei a minha causa Cantai ao Senhor, louvai o Senhor Pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial 17, 18 Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E Ele escutou a minha voz Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga Minha força e poderosa salvação Sois meu escudo e proteção Em vós espero Invocarei o meu Senhor E Ele, a Ele a glória E dos meus perseguidores serei salvo Ondas da morte me envolveram totalmente E as torrentes da maldade me aterraram Os laços do abismo me amarraram E a própria morte me prendeu em suas redes Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E elevei o meu clamor para o meu Deus De seu templo Ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos o meu grito E agora vamos à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Dio nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Capítulo 10, versículos de 31 a 42 Naquele tempo, os judeus pegaram pedras Para apedrejar Jesus E Ele lhes disse Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam Não queremos te apedrejar Por causa das obras boas Mas por causa da blasfêmia Porque sendo apenas um homem Tu te fazes Deus Jesus disse Acaso não está escrito na vossa lei Eu disse Vós sois deuses Ora, ninguém pode anular a escritura Se a lei chama deuses as pessoas As quais se dirigiu a palavra de Deus Por que então me acusais de blasfêmia Quando eu digo que sou filho de Deus Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo Se não faço as obras do meu Pai Não acrediteis em mim Mas se eu faço Mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditai nas minhas obras Para que saibais e reconheçais Que o Pai está em mim E eu no Pai Outra vez procuraram prender Jesus Mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão E foi para o lugar Onde antes João tinha batizado E permaneceu ali Muitos foram ter com ele E diziam João não realizou nenhum sinal Mas tudo o que ele disse A respeito deste homem É verdade E muitos ali Acreditaram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Portanto esta é a liturgia da palavra Desta quinta semana da quaresma Sexta-feira 23 de março de 2018 É para você do blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio A paz de Cristo para todos 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 A paz de Cristo para todos